Bem, eu creio que já é tarde. Não, não, tarde não. Ainda é muito cedo, não vai embora. Não tem pouco chá, me pega muito cedo. Não quer ter outra xícara de café? Bem, é... Fique mais um pouquinho, senhora Madruga. Não quero, senhora Madruga. Não quero, senhora Madruga. Eu faço um sanduíche. Ou então eu faço um bolo bem formatoso, senhor. Se o senhor quiser, eu vou fazer uma pizza. E eu gosto de fazer o que você prepara. Eu tanto gosto, professor. Eu preparo um refresco, um refrigerante. Fica, sua Madruga fica.